Olá pessoal, professora Carla Barreto aqui com mais um vídeo dessa série que veio tirar dúvidas das carreiras de tribunais em geral para que você escolha com mais responsabilidade, com um pouquinho mais de noção o que é que você quer como servidor do Poder Judiciário. Lembram, essa é uma série de outros vídeos que já explicaram como funciona toda a gama de possíveis áreas e aqui a gente foca nas atribuições que a grosso modo os servidores em geral vão exercer e inclusive já foram faladas algumas coisas em outros vídeos sobre as atribuições relacionadas ao que você faz em atendimento ao público, a consulta processual, como entender em que pé está o processo em que avanço você pode dar a resposta para o cidadão, você também vai ter um vídeo sobre a informatização do processo confecção de alguns expedientes, enfim. Nesse vídeo aqui eu achei de suma importância te apresentar noções sobre o processo quase tanto quanto peço perdão aí se vocês discordarem alguns, mas que um bom advogado e até o juiz também deva ter porque em conjunto o servidor pode esclarecer muitas coisas juntamente com o advogado, com o diretor, até mesmo com o magistrado e mostrar que um determinado prazo ele já se passou, que um determinado ato foi praticado mas que não se viu entender essa sequência de atos do processo e o que cada personagem, as partes, os advogados, o juiz, o MP tem dentro do processo e até os próprios servidores como o oficial de justiça que é o cargo que eu exerço no TJCE e também o perito, escrivão das audiências em geral, cada um tem uma etapa da esteira a cumprir e se você compreende isso melhor, você colabora melhor com o seu trabalho e ajudando o trabalho do colega. E aí, desses atos, e eu sempre reforço, esses vídeos aqui sobre as atribuições tem muito fundamento legal no Código de Processo Civil e eu não deixo te dar uma palhinha de aula de processo civil, tá? Aí a gente vai começar falando dos atos das partes dos advogados e aí eu já te peço pra vir aqui por slide comigo que vão do artigo 200 ao artigo 202, recomendo a leitura, em geral vai dizer como não proceder também as partes dos advogados no sentido de fazer cotas marginais, que é escrever no cantinho do processo, que pronunciamentos o juiz pode ter e aí, um dos mais importantes, que aí eu peço você voltando comigo, porque como vocês podem ver nos artigos 200 ao 202 sobre as partes, você tem pouca coisa pra ler e na do juiz também mas aqui eu acho de suma importância que você entenda a diferença entre os três pronunciamentos básicos de um juiz que são os despachos, que são atos sem carga decisória, eles são atos de impulso são simples, é, a verificação do juiz de que tá bem aquele processo e que ele pode seguir pra um próximo passo é por exemplo, receber a petição inicial do autor, o pedido lá do autor, tá tudo ok? ele tá com o advogado constituído direitinho, ele é parte legítima, as custas estão pagas? tá bom, cite-se, manda pra citação, isso é um despacho, ele não decidiu nada ele despachou o processo, em seguida já existe a decisão interlocutória que é o pronunciamento judicial em que o juiz pensa um pouco mais e decide e aí ele só não é uma sentença justamente porque ela é feita na interlocução do processo enquanto o processo tá em trâmite, é que ocorre essa decisão e claro, existe a sentença que é o pronunciamento final que encerra a fase de conhecimento do processo ainda o processo de execução e eu acho de suma importância falar pra que você até já pegue uns termos técnicos e não vá passar vergonha sentença é o pronunciamento de um juiz singular quando você vai a um tribunal por recurso e aí eu lembro uma coisa muito importante de recurso por não ter carga decisória não se recorre de despacho ah, eu vou recorrer desse despacho ou é porque o despacho foi mal feito e na verdade ele é uma decisão, mas tá com o nome de despacho ou você tá com algum problema de entender que de despacho não se recorre tem um artigo, salvo engano, 1003 lá no final do Código de Processo Civil que diz que de despacho não se recorre já as decisão interlocutória e sentença sim e aí voltando quando você vai a um tribunal por recurso você vai ter o seu recurso julgado relevando a dislexia da professora você vai ter o seu discurso julgado por uma turma que vai proferir um acórdão que normalmente é a decisão de várias pessoas um grupo de desembargadores no segundo grau que eles em conjunto vão decidir sobre aquela causa se prover ou não o recurso e vai proferir um acórdão e lembre, segundo grau nós temos o magistrado sendo o desembargador e nos tribunais superiores e o supremo nós temos os ministros muito importante fazer essa ressalva dos pronunciamentos judiciais e entender como o processo vai funcionar depois em recurso, tá? então isso que eu quis te lembrar aí é matéria de prova também beleza? seguindo vocês verão aqui reforço do artigo 203 a 205 um pouco do que eu falei vocês vão ter nos artigos 176 até 181 o Ministério Público que atua como um fiscal da lei e muitas vezes sendo necessário se manifesta após as partes para verificar se a ordem jurídica está sendo respeitada ele dá pareceres até no processo civil sim porque em nível de processo civil ele também tem relevância mas saibam que quem está estudando já processo penal ele tem uma atuação muito mais forte e predominante no processo penal mas ele também atua no processo civil e por último nós falaremos dos atos do escrivão quanto aos artigos 206 a 211 mas também trouxe para você algumas disposições dos auxiliares da justiça quem são esses servidores que vão compor todo esse quadro que auxilia o juiz, tá? aí a gente vai ler já já nos slides mas antes volta aqui comigo só para também te chamar a atenção de um termo que ele é recorrente e se você tem dúvida de como falar a hora é agora de tirar a dúvida porque ele vem do francês, tá? o Ministério Público também pode ser chamado de parquete não fale parquete, por favor e do mesmo jeito algumas pessoas confundem o mandado que o oficial de justiça cumpre com a letra D é só lembrar de ordem, de mando assim como o mandado de segurança diferente do mandato com a letra T dos parlamentares, tá? por origem etimológica elas até têm a mesma origem mas no uso da língua portuguesa tome muito cuidado é mandado do oficial de justiça e mandado de segurança não é mandato e parquete é assim que a gente comenta e se vocês virem esse outro nome já sabem que há uma referência ao Ministério Público a título sempre de vivência o que eu estou querendo te trazer aí a gente volta agora para que eu leia com vocês os dispositivos legais que eu disse importantes dos auxiliares de justiça primeiro que são que o artigo 149 anuncia quem são esses auxiliares da justiça? além de outras cujas atribuições sejam determinadas pelas normas de organização judiciária que são os códigos e todas as normas estaduais que cada tribunal vai ter a autonomia de criar são auxiliares o escrivão, o chefe de secretaria o oficial de justiça, o perito, o depositário o administrador, o intérprete, o tradutor, o mediador o conciliador judicial, o partidor, o distribuidor o contabilista e o regulador de avarias então a partir do artigo 149 você tem as atribuições de todos esses servidores e nesses artigos mais avançados nós temos os principais atos praticados em especial pelo escrivão ou chefe que normalmente como o nome sugere vai exercer uma função de chefia de coordenação da unidade jurisdicional e isso aqui já mostra a importância desde o início do processo o artigo 206 fala que ao receber a petição inicial de processo o escrivão ou chefe de secretaria a autuará colocará em autos autos é o nome técnico para a formação do processo que é o processo físico, os autos mencionando o juízo, a natureza do processo o número de seu registro os nomes das partes e a data de seu início e procederá do mesmo modo em relação aos volumes e informação sim, é possível que uma história seja tão longa ou que na verdade haja tantos documentos que um processo ele normalmente ele tem até 200 páginas para formar um volume passou disso você abre um segundo volume para o processo físico e um outro artigo que eu julguei relevante para a gente foi o escrivão ou chefe de secretaria nomeará e rubricará todas as folhas dos autos aí aqui, voltando comigo pode parecer chato de se ler mas quando você começa a visualizar e eu sugiro sempre que conversem com mais pessoas que exerçam a função essa questão de numerar, rubricar, colocar tudo colocar um carimbo até de em branco que você pode vir a ver no processo físico é fundamental porque às vezes as pessoas podem se valer de má fé e colocar coisas como quase imitando a assinatura do juiz fazendo parecer que o juiz decidiu algo em algum sentido mudar a data do prazo que faz toda a diferença para advogados quando a gente fala de prazo então pode parecer bobagem mas esse ato de numerar as folhas corretamente e perceber se alguma coisa foi invertida ou foi suprimida, rubricar tudo isso é fundamental e eu encerro eu falei já ao longo de alguns vídeos que no exercício da minha função eu acabei sentindo a importância do trabalho correto da secretaria porque por exemplo no meu trabalho que são os processos físicos o ato da juntada e principalmente no processo penal os colegas que vão ter um contato com o processo penal é muito importante porque é do ato que normalmente que eu pratico a intimação de uma sentença por exemplo condenatória, absolutória está lá da minha certidão que eu intimei a pessoa e eu tenho que devolver essa certidão para a secretaria no caso do processo penal se por acaso perdem essa minha certidão e eu vou intimar a pessoa de novo aí ela já tem uma intimação antiga como é que fica? então a juntada além de ser um controle do meu trabalho que eu infelizmente já passei por situações em que eu dizia que eu tinha entregado o mandado tinha devolvido a secretaria a certidão mas não colocaram no processo veio para cima de mim a responsabilidade pelo controle desse papel e no caso do processo penal como foi esse exemplo a pessoa ficou com uma via na data X só que eu não tinha a secretaria infelizmente perdeu pelo visto a certidão mas depois encontraram e ficava o dito pelo não dito então pode parecer bobagem pode parecer chato e tedioso essa ideia de numerar tudo rubrica tudo mas esse controle é fundamental dias vão fazer a diferença assinaturas, numerações vão fazer a diferença sim no seu trabalho tudo claro se você passa a conhecer melhor as histórias converse com colegas e leia portais de notícias e por incrível que pareça as mais bizarras e engraçadas são as melhores para você ver a que limites pode chegar uma relação processual e como às vezes certas formalidades e responsabilidade pode fazer toda a diferença certo? assim eu encerro as considerações em todos os vídeos espero que você tenha gostado dos pontos que eu pude trazer sobre as práticas dos servidores no processo com base claro no processo civil que é a maior das leis processuais e a gente vai dando aí continuidade também com matérias que podem cair nas áreas de concurso e sempre esperando que você interaja mande suas dúvidas a gente está aqui para te ajudar viu desejamos sempre que a sua aprovação para concurso de tribunal nesse caso esteja próxima e a gente faça parte da sua vitória tchau gente tchau 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 tchau